Esse é o bonde dos machucaxota, dos machucaxota, então brota bebê Esse é o bonde dos machucaxota, dos machucaxota, então brota bebê Ela quer sentar, quer sentar, pros pitbull de raça Ela quer sarrar, quer sarrar, pros pitbull de raça Ela quer sentar, quer sentar, pros pitbull de raça Ela quer sarrar, quer sarrar Pros pitbull de raça